Olá, seja muito bem-vindos. Confira agora as lives atualizadas do dia 3 a 7 de setembro. E se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum dos conteúdos. Aqui você fica atualizado sobre lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial, INSS e muito mais. Então já chega de enrolação e vamos para as lives. Confira agora as lives do dia 3 de setembro. Com Luanzinho Moraes, Luanzinho Moraes, às 20 horas, com participações Eric Landy, Jair Almeida, Homem Mata e muito mais. E a live também conduzida pelo maestro João Carlos, às 20 horas, no YouTube. Vamos para as lives do dia 4 de setembro, com Danny Jean, às 20 horas. E também às 20 horas tem Jean e Giovanni. Então vamos para as lives 5 de setembro, com Daniels e Santiago Show ao vivo no Bessa Grill, às 18 horas. No YouTube também tem Leo Santana, às 14 horas. Vamos para as lives 6 de setembro. Tem Beto Guedes, às 17 horas, com participação especial de Carolina Lima. E também tem a live Modão 3, com Leonardo, César Menotti e Fabiano e muito mais. A live no canal Vila Mix. E da live Solange Almeida, às 14 horas. A live Solange e a minha história. Vamos para as lives 7 de setembro. 7 de setembro tem a live Movimento do Beto, às 15 horas. E a live, às 18 horas, com Edson Lima, Edson Lima, Vicente Neri, Batista Lima e Luanzinho de Serra, às 18 horas. Essas são as lives que eu trago para vocês desta semana. Em setembro, já se inscreva-se e deixe o like.